Estamos no mês de dezembro, e dezembro pede o quê? Olhem aí! Esse bolo lindo, lindo, lindo! O bolo de frutas, o bolo de Natal, pra vocês servirem na ceia de Natal, ou também no café da tarde, no dia de Natal, ou em outros dias que vocês sentirem vontade de comer essa delícia. Já vou pedindo pra vocês curtirem esse vídeo, e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva lá, tá? E compartilha aí essa receita delícia com os seus amigos, tá bom? Vamos pra receita? Já começo aqui com a manteiga. Tô usando aqui 3 quartos da xícara de chá de manteiga, manteiga sem sal. Já vou colocar ela aqui. Venho agora com uma xícara de chá de açúcar, açúcar refinado. Só vou dar uma mexidinha assim pra não espalhar muito esse açúcar na hora de bater com a batedeira. Agora eu vou acrescentando os ovos, são 4 ovos, 1 a 1. Tá? Vou acrescentando aqui nessa misturinha. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Venho agora peneirando os ingredientes secos. Uma xícara e meia de chá, né, de farinha de trigo. Meia xícara de chá de amido de milho. Uma pitadinha de sal, também vou peneirar. Uma colher de sopa de fermento em pó, peneirando tudo. Toma mexidinha nesses ingredientes aqui secos. A gente vai agora acrescentar nessa misturinha aqui, nossa seca, nossa mistura líquida. Ó, um foie ajuda bastante aqui, viu gente? O foie ajuda a não deixar gruminhos aí na massa. Agora, ó, já incorporou tudo aqui. Aí agora a gente vem com raspinhas de laranja. Só colocar a parte laranja, assim, a parte branca, pra não amargar. Olha aí. Nossa, bonita, né? Aqui, ó, começa a vir a parte boa. Eu deixei meia horinha embebida aqui, ó, numa misturinha, essas frutas cristalizadas. Coloquei numa misturinha de meia xícara de chá de suco de laranja coado, tá? Misturei também aqui uma colher de sopa de creme de cassis, de licor de creme de cassis. Coloquei o que eu tinha em casa. Se vocês quiserem colocar rum, também fica ótimo. Ou se vocês falaram, ah, não, eu não quero, né, bebida alcoólica e tal. Coloquem pra hidratar mesmo no suco de laranja somente, tá bom? Então aí, eu deixei meia hora aqui hidratando. E agora a gente vai coar. Ó, vou deixar aqui um tempinho pra ela escorrer toda. Aí vou falar o que eu vou fazer com elas depois delas escorridas. Vou colocar aqui na farinha, tá? Vou enfarinhar essas frutas cristalizadas. Ó, eu vou vir aqui, tirar o excesso da farinha e passar na nossa massa. Pelerando, passando pra nossa massa. Vamos dar uma mexidinha. Como que a gente coou aqui desse, dessa, é, desse licor com suco de laranja, nós vamos misturar aqui também na massa. Vamos misturar pra dar um sabor. A gente não pode perder muito tempo, então. Ó, vem incorporando. Vou colocar aqui também, é, um quarto da xícara de nozes picadinha. Então aqui a medida, eu medi depois que eu cortei as nozes. E eu, tá? Um quarto. Dou uma mexidinha e levo pro forno. Então o forno tá a 180 graus e eu vou assar esse bolo, média, meia hora. Fazendo minutinhos, tá bom? Ó. Olha o nosso bolo, já assou. Olha que bonito que ficou. Agora, ele tá um pouco quente ainda. Eu deixei, na verdade, ele tá morno pra quente. Eu deixei ele descansar um pouquinho. E aí, ó, ele solta facinho. Nem precisa passar faquinha, nada. Agora, eu vou desenformar ele. Uau! Que lindo! Ainda sai um pouco de fumaça. E eu vou deixar ele esfriar um pouco mais, pra gente fazer nossa calda, nosso glacê, cobertura linda. Agora, vamos para a cobertura. Vamos lá. Aqui temos o açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar mais fininho que o açúcar refinado. Se por acaso vocês não encontrarem por aí no mercado, vocês podem bater o açúcar refinado no liquidificador. Dá certo. Então, ó, o açúcar de confeiteiro, ele pode ser novinho, então, se você acabou de comprar hoje, ele vem empelotadinho. Porque ele, como ele é muito fininho, ele é mais fácil de empelotar com qualquer umidade. A gente vem com a calda de suco de limão. Vai entre duas, três colheres de suco de limão. Então, é só tomar cuidado pra não colocar tudo de uma vez. Vai mexendo aos poucos, porque assim, a calda tem que ficar meio consistente. Porque se não vai colocar aqui, ela vai escorrer e vai ficar bem clarinha, não vai ficar legal. Então, a gente vai colocando aos poucos e vamos mexendo. Ó, vai precisar de mais um pouquinho. Ó, assim, foi, tá? Agora, a gente vem colocando aqui, ó. Vem colocando com carinho. Essa parte é bem legal, né? Eu adoro. Aí ela vai começar a escorrer, vai dar todo um efeito que a gente adora. Bem, cara de Natal, né? É, né? É, Natal. Ó, tá parecendo a cena que eu desviço. Uau, uau. Obrigada. Vamos virando, olha. Não é que atrás ficou também? Perfeito. Vamos só colocar mais um pouquinho. Ai, que lindo. Olha, que amor. Parece pasta americana. Parece, né? Pasta americana. Aí, a gente tem que correr quanto tempo e enfeitar. Antes que essa nossa cobertura, ela fique dura e aí as coisas que a gente quer colocar aqui não vão parar aqui em cima, né? Ó, vou colocar aqui cerejas. Bonito, hein? Só isso já tava bom. É? Não, mas a gente vai colocar mais. Vamos deixar limpo. Ele tá falando aqui que vai murchar, né? Mas se vocês não forem servir logo, aí você nem coloca mesmo o hortelã. Senão não vai ficar tão... Se eu for servir agora, né? Fica legal chegar na mesa assim, né? Pelo jeito que é fácil fazer, dá pra fazer antes do almoço de família. Ó, ficou natalino mesmo, hein? Vermelho e verde. Aí, ó, vamos colocar também nozes aqui no meio. Peguei a noz inteira. E, pra deixar ainda mais bonito o nosso prato, vou colocar aqui as frutas cristalizadas. Vamos jogando assim, ó. Ó. Essa hora é muito legal mesmo. A gente vai usando a criatividade. Se vocês gostarem de uva passa, também podem pôr no recheio do bolo. Então, aí, fica a critério de vocês. Pronto, gente, tá? Tá pronto o nosso bolo. Tigo a hora boa. Vamos cortar? Hum, maravilha. Ops, aí é o prato. Você não ia pôr aqui no azul? Eu ia. Faz frutado branquinho. Ah, tá bom. Vamos lá. Olha só. Por dentro aqui, como que ficou. Nozes e frutas. O gosto de Natal. Essas nozes, essas frutas. O gosto de Natal. Gosto de Delícia. Peguei um pedacinho que dá cobertura. Hum, esse azedinho do limão. Dá um efeito bom, viu? Vai ficar com o comendo. Servindo meu marido. Beijo da Dani. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.